Sérgio Inglês, o que a SBAV está fazendo aqui com esse sucesso cheio de jornalistas, cheio de interessados em vinho? O que você está aprontando aqui? Olha, a SBAV tem uma filosofia de alegria do aprendizado e o prazer da convivência. Não é isso, aprendizado e convivência. Depois você tem que ter, você tem que ter que reunir uma série de vins, um número representativo dos melhores bons brasileiros, e aproximar com o consumidor e com o profissional, com o restaurante. Então o objetivo é aproximar o produtor da outra ponta do mercado. E assim a gente tem um painel de avaliação e atualização do que está sendo feito. Exatamente, aqui você vai ver muitas coisas, muitos rótulos que você não vê normalmente, mas vendo e saindo atrás a procura, você vai, de repente, movimentar um novo rótulo, um mature ou um brut, e você vai difundir, porque você gostou. Antes eu não conhecia, né? É isso mesmo. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho aí, parabéns para a SBAV. Parabéns para você pelo trabalho contínuo que você faz em prol do vinho do Brasil e o vinho no Brasil. Obrigado, Sérgio.